A nossa equipe de reportagem está saindo agora da cidade de São Paulo do Potengi, onde na noite deste sábado um policial civil foi baleado. Nós estamos chegando agora no pronto-socorro Clóvis Sarinho, o Hospital Alfredo Rugell, o principal pronto-socorro do Rio Grande do Norte. Na noite deste sábado um policial civil foi baleado enquanto estava em um espetinho, na cidade de São Paulo do Potengi, distante 70 quilômetros de Natal, a capital Potiguar. Ainda outras duas pessoas foram baleadas de acordo com a polícia militar. Um senhor que estava no momento dos tiros e também uma senhora, que segundo informações pode ser uma funcionária do estabelecimento. Chegando agora o policial civil baleado em São Paulo do Potengi, aqui no Hospital Alfredo Rugell. Já vamos fazendo agora todo o cuidado, a remoção, ele foi baleado lá com um espetinho na cidade. E os policiais militares da 9ª CIPM também presentes. Deu para perceber aqui que ele está consciente, orientado, com os olhos abertos. Por volta das 18h30, lá em São Paulo do Potengi, esse policial civil sofreu um atentado. Ele estava se divertindo num barzinho lá, enfim. A mulher foi socorrida para o Hospital Del Clássio Marques, em Pernambuco? Exato. A guia com os detalhes, as imagens de Emily Figueiredo para o Via Certa na TV.